Oi turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar uma videoaula para corrigir algumas páginas de matemática. Acompanhem comigo. Oi turminha, nós paramos nossa última correção na página 84 do livro didático. E hoje nós vamos na sequência da correção da página 85. Observe essa cena aqui. Assinale a vista que a menina tem da pilha de caixas que aparece na cena. Essa menininha aqui está tendo uma visão lateral, então ela está vendo apenas três quadrados. Então é aqui que nós temos que marcar um X. três quadrados na vertical. Ela só vê esses três aqui. Ela não vê mais nada que tem na figura. O menino está vendo por cima. Ele vê apenas três quadrados também, porque ele não vê a diferença de alturas quando ele olha por cima de um e de outro. Então ele vê também os três na vertical, tudo bem? Então um X aqui também, nessa primeira figura aqui da letra B. Cinco. Relaçoe as colunas. Representação dos sólidos geométricos. Aqui estão os sólidos geométricos normais. Um para cubo, dois para pirâmide, três para esfera e quatro para o prisma hexagonal. Então aqui nós temos que relacionar a vista lateral. Quem será que eu vejo, se eu olho a lateral e vejo três retângulos? Só pode ser quatro, que é o prisma hexagonal. Se eu olho a lateral aqui, eu consigo ver três retângulos. Um mais largo e os outros dois mais estreitos. O que é a lateral, eu vejo só uma parte dessa lateral. Qual a figura que eu vejo um quadrado? Ela é formada por quadrados. Número um é o cubo. Quando eu olho uma face desse cubo, eu vejo um quadrado. Esse aqui é o triângulo. E a pirâmide, quando eu olho para uma face dela, quando eu tenho uma vista lateral da pirâmide, eu vejo um triângulo. E aqui nós temos a última, que é a número três, que é a esfera. Eu vejo um círculo. Mas eu sei que a esfera tem diferença e está bem explicadinho lá na nossa videoaula. Se eu olho para uma esfera, para uma bola, eu vejo um círculo. Vamos para a próxima? Então, agora, nós vamos corrigir a página 88. Conteúdo sobre linhas abertas e linhas fechadas. As linhas abertas são aquelas linhas que têm duas pontas. Elas fazem o seu formato e têm duas pontas. As linhas fechadas não têm pontas nenhuma. Então, vamos lá. Número um. Classifique os tipos de linha em abertas ou fechadas. Esse conjunto aqui, se eu observar todas essas ilustrações que eu tenho aqui, nenhuma delas eu tenho pontas soltas. Então, só podem ser linhas fechadas. Já nessa outra ilustração aqui, eu consigo perceber duas pontas. Em todas as ilustrações, tenho pontas soltas e uma delas se encontra. Então, são linhas abertas. Tudo bem? Vamos para a questão 2. Questão 2. Complete a frase. Flávia está pulando corda. Observe a corda. Aqui nós temos a Flávia pulando corda. E nós podemos perceber duas pontas. Não podemos? Nessa linha aqui, elas não se cruzam, não se unem em ponta nenhuma. Então, essas linhas só podem ser abertas. Essa linha aqui, que é a corda, que está sendo representada pela corda que a Flávia está pulando, é uma linha aberta, porque ela tem duas pontas. Tudo bem? Vamos para a questão 3. Ainda na página 88, vamos para a questão 3. Numere corretamente. 1 para a linha aberta, 2 para a linha fechada. Nós já sabemos que linha aberta é aquela linha que tem duas pontas. E linha fechada é aquela que não tem ponto nenhuma, que as duas pontinhas se unem e não tem início nem fim. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma ilustração de linhas e essa linha é fechada, número 2. Ao lado, temos outra ilustração de linhas que se cruzam também e não tem nenhuma ponta sobrando. Elas são unidas. Então, também é uma linha fechada, número 2. Aqui temos outra ilustração e percebemos duas pontas aqui que não se unem. Essa linha é aberta. Aqui temos outra linha com pontas. Essas pontas também formam linha aberta, número 1 aqui também. Aqui nós podemos perceber outra ilustração. E nessa ilustração nós não percebemos pontas soltas. E essas linhas são fechadas. E elas se cruzam aqui, mas não tem nenhuma ponta. Tudo bem? Vamos para a próxima. Em cada quadro, indica a cor da região externa de cada linha fechada. Região externa é a parte que está por fora dessa linha. Então, vamos observar. Nessa primeira ilustração. Aqui nós temos a linha fechada. Dentro dela nós temos a cor amarela. Essa parte aqui a gente chama de interna, que está por dentro. E externa é a parte que está por fora. E qual é a cor dessa região externa aqui? Vermelho. Essa é a cor da região externa. Essa outra aqui, a parte interna, que é a de dentro, é vermelha. E a parte externa é azul. Então, na linha nós temos que escrever a palavrinha azul. Aqui nós temos outra linha. A parte interna, que é a de dentro, é verde. E a parte externa, que é a parte que está por fora. É laranja. Então, nós temos que escrever laranja na linha. É a cor laranja. Aqui nós temos outra figura parecida com a anterior. Porém, a parte interna é roxa. E a parte externa, que é a de fora, é verde. Então, nós temos que escrever verde na linha. A questão 5, pede para em cada quadro desse, pintar apenas a região interna de cada linha fechada. Como eu expliquei para vocês ali em cima, a região interna é a de dentro, que está dentro da linha. Dentro do contorno. Então, vocês podem usar a cor que vocês fizerem. Pode ser a mesma cor, pode ser cor diferenciada, mas tem que pintar como está feito aqui no livro. A parte interna, a parte de dentro de cada contorno aí, de cada linha fechada. Tudo bem? Vamos para a 6. A 6 e última da página 89, pede. Escreva no quadro correspondente o nome das figuras que estão no interior de cada linha fechada e o das figuras que não estão no interior dessa linha. Então, aqui nós temos uma linha fechada. Está aqui contornado de preto. É uma linha fechada. E dentro dela, nós temos um círculo e um retângulo. Essa parte de dentro recebe o nome de interior. Então, na coluna que está escrito no interior, nós vamos escrever círculo e retângulo, que são as figuras que estão dentro desse contorno, dentro da linha fechada. E no exterior, que é o lado de fora, nós vamos escrever o nome das figuras que estão do lado de fora desse contorno, que é o quadrado e o triângulo. Só colocar essas palavrinhas aí, tá? Nessa coluna. Então, turminha, essa é a última parte de nós que nós vamos corrigir hoje, tá bom? Até o próximo encontro. Um beijinho para vocês.